Eu tô aqui recortando tecidinhos, é, flores, pra ser mais exata. A aula de hoje eu vou te ensinar como que você pode decorar uma garrafa dessa aqui, ó, suco de uva. Bem comum você encontrar uma dessa. Tem vários formatos, essa aqui ela é meio quadrada, né? Vou, pra você deixar ela desse jeito aqui. Olha que graça. Parece uma cesta, parece uma cesta de flores. Veja que charme. E tão fácil de fazer que você não tem nem ideia. Bem simples. O que importa aqui é você fazer um composê de tecidos. Como esses que eu tenho aqui, ó. Olha, eu escolhi exatamente esse tecido e esse aqui. É um composê, certo? Esse tecido você encontra lá na loja virtual. A gente vende em pequenos pedaços, porque você não precisa muito pra fazer uma peça dessa. Então, eu já tava aqui recortando, olha, tirei o tecido, todas as flores que me interessavam, folhas, botões, ó, vários tamanhos de rosa, né? E a primeira coisa que você vai fazer é recortar, separar. Olha, o tecido ele vem assim, um pedacinho aqui, porque é exatamente o pedaço que você usa. Não precisa mais que isso. Então, vamos lá. Vamos começar recortando todas essas flores. Olha, acho que essas aqui já dá, né? Então, vou deixar aqui pro lado. E depois, vamos começar primeiro pelo tecido xadrezinho. Depois, por cima, a gente vai colocar as flores. Bom, são uns pedacinhos de tecido que você vai usar, né? Praticamente isso. Olha aqui. Bom, faz a altura que você quiser. Mede, ó, esse tanto de tecido, tá? Depende da altura da sua garrafa, né? Então, eu vou deixar, olha, um espaço pra todas as flores. Poderia fazer mais embaixo, mas acho que assim fica mais bonito. Então, primeiro, claro, lógico, lava bem a garrafa. Importante que a garrafa não tenha, né, nenhum resíduo pra fazer a colagem bem legal. E aí, pra fazer esse trabalho, eu vou usar a goma flex. A goma flex é a minha queridinha, né? Tudo eu faço com goma flex. Eu amo a goma flex mesmo. Então, pra fazer isso, eu vou aplicar a goma flex no tecido. Olha, exatamente aqui, ó. Uma plaquinha de isocor. Já vou colocar aqui direto. Sempre agite a goma flex antes de usar. Às vezes, ela decanda, né, nos frascos. Fica muito tempo guardado. Daí, você vai aplicar direto. Pega um pincel mais largo. Não precisa ser um pincel de cerdas aqui. Pode ser um pincel macio. Esses sintéticos são ótimos. Tem vários aí que você pode escolher. Daí, você vai aplicar em tudo. Ó, sai os fiapos assim, deixa de lado. Deixa eles presos dentro do tecido. E aí, vai passar em tudo. Bem rapidinho. Porque a goma flex, ela seca. Ela não tem água, né? Então, por isso que ela deixa engomadinho. Firme o tecido. Falta mais um pedaço aqui. Olha lá. Você pode pôr os dedos, que é a base de água. Agora, se você for alérgica, não, né? Aí, sempre produto a base de resina acrílica. Mas, não tem cheiro forte. Bem diferente da cola branca, certo? Não que não preste a cola. A cola é boa. Mas, pra esse tipo de trabalho, o ideal mesmo, que deixa assim, impermeabilizado. Porque depois que ela seca, ela não amolece mais. Você pode molhar, que não acontece nada. Já a cola, não, né? A cola, geralmente, ela volta a ficar esbranquiçada. Então, vamos lá. Mais ou menos nessa altura. Já posicionei o vidro. Aproveitei que tá em cima do pratinho. Deixa eu esticar o meu tecido aqui, ó. E eu vou... Olha que legal. Puxar retinho. Já estudei a minha altura aqui. Cortei o tecido exato. Pra não ficar sobras. Tudo isso você faz antes, né? E aqui embaixo, ó. Eu vou... Dobrar. Então, primeiro lado. Ó. O tecido é ótimo de colar. Porque ele se molda, né? É diferente do papel. Não precisa encher de prega. Você vai trabalhar assim, ó. Ó. Vai moldando. Dá pra descolar de novo, se você não gostou. Tem essa facilidade. Mas você pode perceber que a goma já vai secando. É incrível isso. Ó. Deixa bem lisinho. Não deixa nenhuma ruga. Vamos esticar aqui. Dá uma ruga ali, ó. Estiquei aqui. E agora esse pedaço por cima. Fechando aqui embaixo. Olha aí. Que legal. Viu que fácil? Rápido, né? E agora... Antes de passar a goma flex por cima. Porque você já sabe, né? Eu sempre passo por baixo e por cima do tecido. Pra realmente impermeabilizar. E engumar. Então, aqui... Agora, eu já vou colar as flores. Deixa eu ver se isso aqui tá parando bem. Não. Não tá parando bem. Então, peraí. Vamos tirar um pedaço aqui. Vamos arrumar. E ajeitar pra ficar bem retinho, ó. Quero um acabamento bem bonito. Isso é importante. Eu gosto daquele artesanato bem feito. Ah, ainda tá? Tá um pouquinho. Vamos arrumar. Pronto. E agora a gente vai começar a colar as flores. Mesmo processo. Igualzinho. Então, aqui... Olha só. Você vai posicionando as flores, os galhinhos soltos, as folhas. Sobrepondo. Tudo sempre colando com a goma flex. Então, vamos pegar uma flor aqui maior. Qual que é a frente? Tem medo aqui atrás? Vamos pôr a flor aqui na frente, ó. Tá? Então, põe aqui no pratinho. Passa a goma na flor. Aqui no avesso, né? No lado perfeiço. Bem passadinho, ó. E aqui... Já vou direto aqui em cima. Deixando uma parte em cima do xadrez. Nem suja o vidro. Tá vendo? Aí. Colou. E vamos fazendo a vantagem. Deixa eu ver. Vamos pôr essas flores aqui. Você nunca vai fazer duas iguais, certo? Vamos pôr aqui pra cima. Uma folhinha ali. Olha. Eu fui juntando, pétalas, botões, cortando os pedacinhos, montando, né? Veja como a cola, ela seca, a goma flex seca rápido. Vai levantando, vai... Ó. Faz um arranjo. Tá? E agora, goma flex em cima de tudo. Tudo. Até a flor. Procura deixar lisinho. Nada de ruguinha. Não deixa nem uma ruguinha. Passe uma boa camada. Contornando bem certinho. O tecido. Pra não ficar nem um pedaço sem. E alisando. Depois que aplicar em tudo, posso secar, ou espero secar, até ficar transparente. Bem transparente. E fica resinado, né? O tecido fica engomado, impermeabilizado. Fica maravilhoso. Podendo ser lavado, sabia? Verdade. Não fica uma graça? Olha, que charme. Quando você faz essa montagem, vai colando as folhinhas, vai se transformando. Fica mesmo uma cestinha cheia de flores. É. Nunca ficam duas iguais mesmo, né? E se você sujar o vidro, já limpe na hora. É bem mais fácil. Você pode usar um paninho umedecido em água. Você pode usar desses lencinhos umedecidos. Sabe esses lencinhos de bumbum de bebê? Esses são ótimos. E depois você já passa um seco. Procure já limpar na hora, que fica bem mais fácil. O meu ainda não está totalmente seco. Ainda eu vejo uns esbranquiçados por aqui. Eu sequei no soprador. O ideal é você deixar secar de um dia para o outro. Você vai ver a diferença. No dia seguinte, essa resina, ela forma um filme. Ela endurece. Certo? E aí você passa a mão assim, está áspero. Então você vai pegar uma lixinha. Dessa lixinha 500. E vai dar uma lixada assim, ó. Para tirar a aspereza. Em tudo. Certo? Eu não vou fazer aqui em tudo, porque ela ainda não está totalmente seca. Mas não tenho como esperar até amanhã para te mostrar. Certo? Então eu quero que você entenda. Você vai lixar toda ela, fundinho, tudo assim, levemente. Vai sair aspereza. Não vai sair o produto. Para depois fazer o sombreado. O sombreado é que faz a transformação. O sombreado aqui, ó. Eu fiz com o gel envelhecedor marrom sucupira. Veja aqui. Você vai trabalhar com o pincel chanfrado e o marrom sucupira. Vai contornar cada folhinha, flor. E olha o detalhe. Está vendo aqui? Ó. Aqui dei uma sombreadinha. Aqui outra. Você vai fazendo isso para levantar a flor. Vou te mostrar a diferença. Olha aqui. Dá para ver o marrom aqui? Aqui. Agora eu vou pegar uma flor igualzinha a essa. Deixa eu ver qual que é. Essa aqui, ó. Ó. Dá para ver a diferença? Os escuros naquela ali? Então é isso que acontece. Você vai realçar a flor. E aí você vai contornar tudo. Folhinha. Vai realçar algumas folhinhas fazendo, ó. O risquinho no meio. Sempre com o pincelzinho. E depois você vai pegar um pincel filete. O mais fininho. E puxar esses rabisquinhos aqui. Você que sabe. Como você quer fazer. Pode usar o tonzinho do verde. Aqui o verde é um betume colorido. É o verde oliva. Que também fica bonito. E quando tiver tudo, ó. Pode ver que aqui está fosco. E o meu olho está brilhante. Porque eu lixei. Aí você vai sombrear com uma russu cupira aqui. Normal. Sombreado. Vai esfumaçando assim com o pincel. Para dar esse acabamento. Que fica super lindo. Deu para entender? Bom, eu vou fazer um pedacinho para você ver. Mesmo que não esteja totalmente lixado. Só para você saber como sombreia. Tá? Porque é... Acho importante, né? Você aprender esse detalhe. Então vamos lá. Esse é o gel envelhecedor. Ele é o marrom sucupira. Marrom sucupira. Ele é um... É... É um marrom bem escuro. Ele imita as madeiras, né? No caso aqui, a sucupira. Mas ele não é uma tinta, né? O gel envelhecedor, o nome já diz, é um gel. Então ele tem uma transparência. Quando você puxa ele, olha a cor que bonita. Certo? Então, não preciso de água para fazer esse sombreado. Não preciso. Eu só preciso deixar o pincel assim com as cegas bem juntinhas. Pegar uma pitadinha. E vou direto aqui, ó. Direto. Ó. Olha lá. Vou puxando, esfregando. Não tem água. O gel, só gel mesmo. Mas quando você lixa legal, ele desliza, sabe? Ele desliza ali e faz um degradê bonito. Então você vai puxando, ó. Vai esfumaçando. O gel tem uma certa transparência. E é uma pitadinha. Aqui na flor, como eu mostrei para você, ó. Dá um realce. Mas é uma coisinha de nada mesmo. Praticamente, vai tirando excesso. Olha só. Fazendo a transformação. Pode realçar cada pétala. Você pode pegar até um pincel menor. Se você tiver dificuldade de trabalhar com maior assim. E assim você vai trabalhar cada folhinha. Cada contorno. Vamos lá. Vai tirando o excesso. Contornando. Ainda está esbranquiçado, tá vendo? Então não dá para fazer direto, não. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas espero que você tenha entendido. Aqui, se você não gostar. Passa um pano úmido na hora. Pode passar. Mas precisa que a goma flex esteja bem seca, né. De um dia para outro. Porque aí você vai ver que você pode remover e fazer de novo. A goma flex você pode lavar o frasco. Pode pôr até na geladeira. Se você for pôr no suco bem gostoso aqui. Por que não, né? Ó. E assim você vai sombrear tudinho. E depois você vai pegar um pincel filete. Você pode usar a mesma cor. Ou trabalhar com o betume colorido. E fazer os farabescos aqui. Umas gavinhas, né. Para dar um charme. Ó. Posso até fazer um detalhe na folha, né. Deixar ela mais com cara de folha. Isso é muito divertido. Isso é muito gostoso. Isso é terapêutico. Mas eu ainda não acabei. Veja só. A tampinha. Eu não fiz nada. Até poderia colar um paninho. Nesse aqui. Com a goma flex. Também dá. Mas como ela já é douradinha. Eu achei melhor deixar assim na original. Mais fácil para manusear, né. E agora. Depois que fizer todo esse trabalho. E ficar. Chegar nesse ponto. Você ainda tem que fazer um acabamento aqui. Tem que passar um selador. Porque ele ficou fosquinho, não é. Na hora que eu lixo. Dá essa fosqueada. Então eu. E outra coisa. Aqui tá impermeabilizado. E essa tinta que eu apliquei aqui, né. Eu preciso proteger. Então, nada mais que um selador de acabamento. Veja como esse selador é ótimo, né. E versátil. Você aplica em tudo. Até num vidro. Tudo combinando, gente. Tudo. São produtos, né. Que tem. Tem a mesma função. Então. Todos são resinados. Você vai aplicar. O gel. O selador de acabamento. Em cima do gel. Em cima da goma flex. E vai finalizar o trabalho. Vai dar um certo brilho. Pode ver como ele fica. E aí. Finaliza. A decoração no vidro. E aí. Você gostou? Eu não disse que era fácil? Muito fácil. Eu não disse que era 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 fácil. Eu 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 disse que era fácil.